Porque às vezes você pode estar, por exemplo, ganhando muito dinheiro, mas no trampo que você está infeliz, aquele dinheiro você... Não vale nada. Você fala, ah... Putz, é, não tem nem animação pra poder gastar o dinheiro, né? Não tem. E desde quando você começou a ganhar mais dinheiro, você fez alguma coisa que você queria muito, assim? Muito? Mano, acho que foi comprar um golfe. E no puteiro, alguma coisa assim. No puteiro não? Pior que eu nunca fui no puteiro, cara. Não, eu nunca fui no puteiro. Sério? Sério. A gente estava falando, decidindo uma reunião lá com os caras, eu estava falando de puteiros. Mas é igualzinho, então. Eu falei, eu nunca fui no puteiro, mano. Ainda mais em São Paulo, né? Deve ser muito massa, né? Amor, né? Então, não vou lá não, né? Estou falando... Eu senti, tipo assim... Amor, estou falando que deve ser legal. Mãe é brava? A Lorena? A Lorena é super companheira, mano. Você pensa, a Lorena... Ela vai no puteiro junto, sabe? O nível dela é o seguinte, velho. Eu lá no meio da malhação, com par romântico e tudo, e a mulher... Não ficou com ciúme, não? Não, lógico que fica, né, velho. Ninguém é de aço, mas assim... Ela é, tipo, parceira nesse sentido, né, velho? Ela, tipo... Entende que é o trabalho e tal. Ela é ligada que é o meu trabalho e que é isso aí que eu desenvolvo. Inclusive, um beijão, meu amor. Não, mas um negócio que eu fiz quando eu peguei a primeira graninha assim... Sim, foi, tipo... Eu falei, não, mano, sempre quis ter um golfe. Putz, eu amo golfe, velho. Eu falei, não, vou... Quem não ama golfe, né, gente? Quem não ama golfe, né, velho? Aí eu comprei um golfe, cara. Aí foi, acho que eu, tipo, assim que eu falei assim, não, esse aqui eu tenho que ter. Uhum. E você, quando você pegou a primeira graninha assim, você fez o quê, tipo? Eu comprei um camaro. Comprei um camaro na época. Ele lembra, não, sai na hora. Branco. Comprei um camaro. Olha, é o meu sonho, velho. É o meu sonho. É um carro louco. Você gosta de Transformers? Gosta. Isso foi em 2014, mais ou menos. Foi em 2014. Você chega de dinheiro faz tempo, viu, Mítico? É, mas... Você é louco. Mas, tipo, por que o camaro? Ah, mano, porque dos carros, assim, que estavam mais no preço, assim, que era o valor que eu tinha, era o carro mais foda que tinha, velho. Não era tão popular, saca? Assim, as primeiras modelos, assim, putz... Não tinha camaro em 2014. Nossa, que carro louco, velho. Eu era muito empolgado com o carro. Hoje em dia eu não sou mais, assim, tanto. Eu era muito empolgado com o carro, assim. Se eu pudesse, eu gastava todo o meu dinheiro que eu tinha em carro. Sério? Sério. Você teve muito carro? Tive muito carro, assim. Tive uns carros que eu tive vontade. Todos os carros que eu tive vontade, eu tive. Qual? Fala em uns carros, a gente gosta de falar de carro. Ah, eu, principalmente, R8, tive três R8, desses modelos. Tive dois modelos V10. Olha que enjoado, mano. Não, mas você fala... Não, enjoado que eu falo, que maravilha. Não, é foda. Aí eu tive dois brancos do V10 e tive um GT, aquela versão, a versão númerofólio e tal. Saga, laranja. Nossa, esse carro é muito lindo, mano. Tive... Bóxer, Caimã, Ferrari 458. Você teve uma Ferrari, hein? Uberlândia vermelha. O que mais? Ah, cara, teve uns canhão, viu? Não, não, da hora. A gente ama falar de carro, tipo... Ah, e tive também um foda que eu arrependi até hoje vender, que é um Dodge. Um Dodge... Changerler. Changerler. Sabe aquele que tem o Hellcat? Só que o meu não era o Hellcat. Tá ligado? Qualquer? Não sei. Deixa eu olhar aqui agora. Inclusive, eu usei ele pra gravar uma música que eu participei com um quilo. Aí eu coloquei o carro aparecendo assim. Você se arrependeu de ter passado? É, nem d betul. Uhum. Hum. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri